Olá pessoal bem-vindo ao meu canal eu sou a Marina Metrô e hoje eu fiz um arroz frito chinês é muito bom esse arroz eu fiz com carne de frango e com carne de porco vocês podem escolher a carne que vocês querem mas olha que delícia de arroz ele é frito é muito gostoso Aproveita se inscreva no meu canal faça os comentários compartilhe com seus amigos e seus familiares acione o sininho e dê seu joinha para o meu canal crescer então vamos lá fazer esse arroz vamos lá fazer esse arroz eu vou começar a fazer no arroz gente eu vou colocar um pouquinho de azeite no fundo da panela colocar o arroz e vamos dar uma misturadinha esperar ele dourar um pouquinho e aí eu coloco a água e o sal do tempero né colocar um pouquinho de alho que eu faço gente e já deu uma douradinha o arroz vou misturar dar uma misturadinha vou colocar um pouquinho de curry isso é opcional se você quiser colocar você pode colocar senão não precisa não esse arroz é muito gostoso eu comi no restaurante chinês e ele fez o arroz na frente da gente uma chapa muito gostoso gente aí eu como eu a assistir todo o processo aí eu falei tá eu vou fazer em casa e eu já fiz e o meu marido gostou agora vou acrescentar água e é uma água saborizado que eu uso né mas se você não tiver essa água gente pode ser água normal mesmo água filtrada viu e do jeito que vocês achar melhor aproveita gente se inscreva no meu canal faça seus comentários assone o sininho dê o seu joinha para o meu canal crescer também gente vou colocar um pouquinho de sal é só um pouquinho mesmo dá uma misturadinha e nós vamos aguardar para esse arroz cozinhar tá bom o nosso arroz tá secando lá gente eu vou fazer a carne aqui eu tô usando um bife de porco aí eu coloquei um azeite aqui no fundo da panela né e vou dar uma dourada nesse nesse bife de porco você pode usar bacon você pode usar a carne por preferência gente o que vocês acharam melhor e eu vou colocar uma pimentinha né porque tá sem tempero eu vou temperar agora na hora que tiver aqui na panela eu vou colocar um pouquinho de sal também e um pouquinho de curry também bem um pouquinho e ele faz no restaurante que a gente foi né meu amor ele faz essas coisas numa chapa mas eu estou adequando numa frigideira maior mas se você tiver a chapa pode fazer direto na chapa mas dá certo também assim o importante é a gente adequar no que a gente tem né né amor é verdade eu coloquei o nosso bife de porco aí eu vou colocar no prato ele faz tudo no como é que chama? chapa na chapa mas como eu não tenho chapa eu já vou colocar no prato que nós pedimos dois tipos de carne e aí ele já foi distribuindo as carnes para a gente e eu vou fazer agora a de frango enquanto isso o nosso arroz está secando gente e aí o fogo agora que eu vou fazer o frango agora gente que a gente quer frango e o carne de porco e a carne de porco igual eu já falei com vocês pode colocar a carne das suas preferências viu gente aí eu vou colocar vou temperar com sal né com um pouquinho de sal eu gosto de colocar a carne em tudo que eu faço gente tá bom Lu? eu gosto demais da coisa vou colocar um pouquinho de molho shoyu né Ju? certo vou colocar um pouquinho de molho shoyu e vou colocar também pimenta né vou dar uma mexidinha enquanto isso o nosso arroz está secando gente olha eu pusei uma peneira para ele secar mais rápido tem gente que usa camarão né o camarão é sempre usado pelo chinês no final do prato muito bem temperadinho muito gostoso eu não vou usar porque a gente não gosta de camarão mas o certo é colocar então você faz o prato do jeito que você gosta né amor? isso ele faz tudo em uma chapa grandona na frente da gente é muito legal ele fez o arroz quando ele começou a fritar o arroz ele fez um formato de coração aí ele colocou essa espátula assim e ficou batendo assim como se fosse o coração puçando né amor? é foi legal foi muito legal é um artista é um artista mesmo o chinês fazer comida na frente da gente é muito bacana dá até vontade de comer mesmo por isso que eu estou passando para vocês porque foi uma receita que eu vi no restaurante a gente a pessoa fazendo né o chefe de cozinha gostei vou fazer também aproveita gente faça seus comentários acione o sininho dê o seu joinha para o meu canal crescer e compartilhe com sua família seus amigos com todas as pessoas que vocês gostam as que não gostam também ajuda meu canal crescer tá gente? o nosso frango já dourou gente já está no ponto de colocar no nosso prato né vou lá levar para o nosso prato e aí agora depois disso nós vamos fazer fritar o nosso arroz é um prato muito gostoso gente e o único né você não precisa fazer outra coisa agora a gente vai fritar o arroz liguei o fogo de novo e vou colocar manteiga pode ser margarina ou manteiga né e as quantidades amor eu usei umas 3 a 4 colheres de manteiga aqui e mas você vai colocar na descrição né sim é vocês vão ver na descrição e o arroz foi 2 xícaras de arroz de 240 ml vou pôr a cebola só dar uma fritada aqui tá usando a mesma panela que fez a carne né é porque na verdade o chinês passa tudo na chapa né tudo misturado e junto e misturado tudo na mesma chapa vou vir vou virar o nosso ovo né dá uma mexidinha aí a quantidade de ovo vai de cada um né ele no dia ele pôr só um pra nós não foi amor foi foi pode usar quantos quiser até 3 né fica legal mais que isso eu tô picando um alho aqui um dente de alho alho é tudo de bom dá um gostinho assim dando uma fritada nesse ovo nessa cebola vou pôr um pouquinho de sal porque esse aqui não tem sal ainda não pôs sal mesmo né bem pouquinho gente porque tudo já pôs sal né o arroz pôs sal e agora vou virar o nosso arroz já sequinho e fritar ele aqui nesse óleo que legal né sim ele fica bem frito depois que a gente fritar ele aqui aí eu coloco o gergelim e molho show o molho show é essencial né tem que ter o gergelim é opcional vou acrescentar mais um pouquinho de azeite pra fritar bem o nosso arroz se quiser você pode acrescentar é óleo também é um sexá pode ser o que você prefira tá vendo ele estalando porque tá fritando é bem fácil de fazer e é bom que é uma refeição única você não precisa fazer outro prato né agora eu vou acrescentar o óleo de gergelim como eu falei com vocês e o molho show misturar bem gente ele fez assim tipo o coração batendo é mais ou menos isso com uma espada me fez um coração foi tão bonito nosso arroz ficou pronto gente eu vou colocar ali no prato junto com a nossa carne e finalizar com cebolinha por cima olá pessoal o nosso arroz frito ficou pronto nós temos aqui a carne de frango e com carne de porco você pode colocar camarão se você gostar pode colocar bacon e o nosso arroz frito que é uma delícia faça que vocês vão gostar aproveita se inscreva no meu canal gente faça seus comentários acione o sininho dê seu joinha para o meu canal crescer e muito obrigada a todos que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau